A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Morra Cês podem perceber que os inimigos agora sim Eles mudaram totalmente Lógico Eles são os cachorros ainda e tal Mas... Eles tão usando AhL, Legal Cora, eu pulei bem certo no espinho Parabéns, Kai Pois bem Gostaria de saber quantos anos tem estas estas Você já disse isso, Cole Ae Pelo menos consegui subir aqui agora Mas não tem como pegar ali. Não tem nem um ratito. WTF? O que foi isso? Vocês ouviram isso? Vamos lá. Opa! Os inimigos estão ágeis! Capaceiro! Ia ter mesmo capacitados a enfrentar o Capitão Claw. Mas não tanto assim, né? Dá mais granadinha pra cá. Não, volte aqui, ouro. Droga, caí. Ah! Essas garças malditas, cara. Ninguém gosta de gato nesse jogo, velho. Caraca, cara. Isso é sacanagem. Puta merda. Tadinho do Claw. Um gato tão bonzinho. Vai de aqui. Toma. Teco na cabeça. Mata passarinho. Opa. Aí. Faltou um anel. Ae. Pô, o que que tem aqui por baixo? Bom, eu vou voltar ali, galera. Porque eu quero tentar pegar tudo. Ai, cara. Nossa. Nossa, os caras aqui, velho. Uou. Vamo. Seu maldito. Tudo está em ordem aqui? Bom. Fome esta. Põe mais esta. Põe mais esta. Põe mais esta. Eu pulho 10 a. Então como eu. Eu vou pousando aqui na cabeça. Pipoca. Pão os leite aqui. Tá com fome. Quero leite. Vocêa é fo. Por aí, né? Tô com fome. Toma chouba. Toma chumbo. Cala aí, cala aí. Tô usando e abusando aqui da pistola. do revólver, né? Estou cheio de bala, cara. Eu quase não uso. Eu vou na porrada, então... Vou começar a usar. Ai, cacete! Isso aqui me confunde. Aí. Espada de gelo. Espada de gelo. Gelo. Opa, peraí. Caraca, velho, peraí. Gelo! O que tem aqui embaixo? Tá, tem gente ali. Eu vou tentar pegar aquele levadorzinho. O que tá saindo é que ficou aqui. Tentar pegar o levador... Nossa, tentar fazer isso aqui. Sim! O invisível. Beleza. O invisível. O invisível. O invisível. Opa, tá desabando tudo essa merda aqui. Peguei o Zoro. Ah! Nossa, aqui seria bom. A mágica cloro, cara. Eu tô dando tiro. A mágica cloro ali já era. Vem, Tess, Pesce. Pesce. O invisível. Eu não me dê o tiro. Vomint. Ah, eu matei muita gente com tiro. Essa bala aqui foi nobre. Boa, já matei o cara lá em cima e já quebrei a paradinha aqui Ainda peguei uma vida por catar muito ouro Oi Mágica Claw Tô cheio, tá de tocada aqui de Mágica Claw Será que eu consigo botar granada ali em cima? Não consigo, né? Não consigo sim, peraí Aê Vamos lá, jogar mais longe agora Não, agora não deu Peraí, peraí, peraí Aê Aê Consegui ali, ó Pá, bem na Pô, sobrou uma caixa, cara Putz Esqueci que bate em mim Vixe É, já era, galera Aquela ali eu não consigo pegar, não Deixa quieto Tá mandando descer aqui Bom, vamos descer reto então Aê O jogo foi salvo aqui no meio O que que tem aqui? Não, é pra cair mesmo Mas eu acho que é pra voltar E pra pegar aquela caixa ali Pra fazer isso mesmo Eu vi que ela ia num lugar que não dava pra subir Só pode ser com um ratito Tinha mais coisa ainda, cara Como é que eu vou pegar tudo isso com um ratinho só? Não é possível Toma granadinha aí O bagulho tá ficando bem action aqui, hein O negócio tá ficando bem action no Capitão Cló É tiro, porrada, granada É jogo de macho isso aqui É jogo de macho, rapaz Mas sabe o que é? Toma chumbo, rapaz Toma chumbo, rapaz Não é que o clão tem essa não É chumbo Tem um jeito de pegar eles aqui e agarrar Eu queria fazer porque é muito engraçado Só que eu perco muito HP Eu tô com medo de morrer E aí tem que voltar e tal Até o jeito de agarrar eles Eu também não sei qual botão que eu configurei Caralho, abaixei na hora Opa Já tá aqui, meu amigo Já quer morrer Opa, caiu tudo, cara Ah, pegue este Beleza Este gato não, Jack Olha, Calico Jack Wanted Outro gato procurado aí Desses malditos Morra Vem Toma Toma chumbo Uma bala O cláudio Três headshots O cara é muito foda Olha uma vida ali, cara Peraí Quer ver que ali embaixo deve ter espinho Eu não vou conseguir fazer isso Não, não é pra fazer isso Duvido muito que seja Ah, já sei como é que pega a vida Ai, que maldita Ai Opa, legal Esse jogo assim Ele te dá uma vida A gente tira outra Muito bom Ai, meu Deus Tá, beleza É pra subir, né Ali é onde eu morri Eu ia me jogar de novo Eu ia morrer de novo Acerto O ratinho era pra pular Naquela escada ali Peraí que agora ele não tá aqui Porque já usou Não tem essa de Não tem essa de morrer E voltar o ratinho Vomint Sim Ah, tinha um rato pra cá também Caraca, mano É muito lugar pra chegar na fase Sem ter ratinho suficiente É muito engraçado isso Que dá pra você pegar assim Tipo uma tarefa De pegar todos os ouros da fase Mas é complicado, cara Vomint Não, não consegui subir Peraí que eu acho que eu consigo Ah, droga A última vez Não, não dá Desisto Tem que ter o ratito Ota porra Tá brabo, hein Poxa, espada de fogo ali também Cara, é muita coisa Vou pegar com um ratinho Que deixa você pular alto Sério, é muita coisa Não tem como Você escolheu uma só Tem que encontrar uma saída Tem que encontrar uma saída Mágica Claw E ali em cima vai rolar Outra mágica Claw Dessa aqui Vomint Vomint Morra O que temos aqui embaixo Nada também Essa fase aqui É razoavelmente fácil Razoavelmente Preciso usar de uma boa estratégia Que estratégia? Conta aí Beleza Aqui sempre fica um pedacinho De madeira, né Olha lá o ratito Não Aí cai Puta Não, não, não Jogo Troll Detected Olha isso, cara Por que o rato não caiu, velho? Ele caiu no chão Fez barulhinho Tic, tic Tic, tic Eles nunca me pegaram Ó Wanted Claw Eles nunca me pegaram Pois é, também concordo Ah, não dá pra subir Por causa do rato Maldito rato bugar Ae, peguei Caraca A vontade foi tanta Que eu desafiei a física do jogo, cara Eu consegui, cara Puta que pariu Não, na moral Depois dessa Ó Eu não duvido mais de nada aqui Não duvido mais de nada, cara Se eu tivesse o rato Eu conseguia cortar um caminho ali Mas eu não quero isso Ah, não Ouro Não Ae E acabou Conseguimos chegar ao final Dessa fase Agora sim Chegamos a Puerta del Lobo O estaleiro pode ter algumas respostas Se pelo menos eu puder sair desta cidade Então é isso, galera Mais um episódio de Captain Claw O quinto, se eu não me engano Agora sim Chegamos a Puerta del Lobo A gente estava no vilarejo E... Como sempre As coisas vão ficando mais difíceis E a gente está quase chegando Naquela fase tensa Dos cristais Que eu mencionei nos vídeos anteriores É, ainda faltam mais umas duas Três Mas vamos chegar lá Então, gente Se você gostou desse vídeo Dá aquele like Se gostou muito, favorita E não se esqueça de deixar seu comentário Se você quiser acompanhar o Ragnatips fora do Youtube Pode seguir no Twitter Arroba Ragnatips Ou então adicionar no Facebook Facebook.com Barra Ragnatips Então é isso Um abraço E eu fui! Arroba Ragnatips 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 Obrigado.